Olá, seja muito bem-vindo ao curso de CSS e nessa aula vamos falar um pouco sobre comentários. Como a gente vai utilizar o comentários em CSS? O comentário que eu falo é aquele que nós colocamos dentro do código e esses comentários é uma forma da gente deixar o nosso código mais organizado. Ou seja, para saber onde cada coisa está. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que nós colocamos o comentário. Eu estou aqui já no arquivo CSS da última aula aberto e eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho essa div onde mostra o background branco dos meus links, que é aqui. Está vendo onde está os meus links? Home, contato e galeria tem um fundo branco. E o body, que é o corpo da página, ou seja, toda a página. E aqui está em azul, né? E é todo esse corpo da página. Então, eu vou utilizar o comentário aqui, por exemplo. Para a gente comentar, a gente vai colocar essa barra, asterisco. Vamos colocar asterisco de novo. E barra para fechar. Feito isso, dentro aqui, entre os asteriscos, eu posso comentar. Aqui, por exemplo, é um exemplo, tá? Aqui é o corpo da página em azul. Confunda azul. Azul. Ok? Comentário eu posso escrever aqui. Posso colocar também fora, aqui também. Por exemplo, aqui é a div, onde eu mostrei para vocês, onde está a cor branca do nosso corpo da página. Eu posso utilizar dessa forma aqui também. Posso fazer comentário dessa forma aqui também. Aqui começa, começa a cor de fundo do dos links. Pronto. Aí eu poderia fazer vários comentários aqui dentro. Tá vendo? Estou só dando um exemplo aqui. Vou salvar. Ctrl S. Tá salvo. E vou ver o que acontece lá no meu documento. Vou atualizar. Vocês viram que não aconteceram nada. Exatamente. Quando nós colocamos comentário, eles não são interpretados no nosso navegador. Eles são unicamente para a gente poder deixar os nossos códigos organizados. Talvez você tenha um código grande, ou você vai enviar esse arquivo para uma outra pessoa. Então, a outra pessoa vai saber onde está cada coisa. O que está acontecendo ali no código. Tá bom? Então, para isso que serve esse comentário aqui também no CSS. Até a próxima aula.